Boa tarde minha Fortaleza querida, boa tarde meu Brasil Começa agora pela nossa TV Metrópole Canal 16 O programa da família cearense E pra animar a nossa tarde de domingo Vamos receber a primeira atração, meu amigo Braguinha Cantando seu sucesso, vai me querer! Vai me querer, se não quiser, é só falar A chance pra ir é pegar ou largar Me esquece, eu me assumo de vez Vai me querer, se não quiser, eu sumo da sua vida Eu dou um jeito, eu arranjo uma saída Mas comigo não tem mais, talvez Eu me apaixonei E não tive como escapar O seu sorriso, esse brilho do olhar Foi o que me trouxe a você Eu me apaixonei Mas você era quem vai decidir Se eu vou embora ou se vivo aqui O que vai ser de nós dois Eu me apaixonei E não tive como escapar O seu sorriso, esse brilho do olhar Foi o que me trouxe a você Maravilha, esse sucesso do Braguinha Inclusive, esse sucesso do Braguinha nós fizemos aqui no nosso programa Passou praticamente dois meses fazendo a promoção do cantor misterioso Foi realmente um sucesso esse quadro Parabéns, Braguinha! Mas o Braguinha regravou a música agora do Rei Roberto Carlos Vamos pintar uma lindeza Vamos ouvir o Braguinha cantando a música do Rei Roberto Carlos Sim, a vida inteira Sim, a vida inteira Você esperou um grau